A OVÍSCERAS Gênesis capítulo 1, versículo 1 Toda revelação sempre vem precedida por ocultamento. Toda revelação sempre vem precedida por ocultamento, por necessidade, claro. Se eu vou revelar alguma coisa é porque aquela coisa estava oculta. É por isso que eu a vou revelar. Ocorre que quando eu vou revelar tal coisa, nem sempre eu revelo tudo. E o ocultamento pode ser ainda maior do que a revelação, mesmo que esta seja bem extensa, como é o caso de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Conforme trazem algumas traduções, entre elas a Bíblia textual que você tem aí na tela e também a nova tradução na linguagem de hoje, em nota de rodapé, Bereshit pode ser traduzido, ou traduzida, porque é uma palavra, por em princípio. Ficando assim o versículo Quando Deus começou a criar os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia. Então veja, essa palavra Bereshit pode ser traduzida por em princípio, Mas ela comumente é traduzida por no início ou no princípio. Então há uma mudança semântica aqui, uma variação semântica aqui, que você pode notar. Faça um teste, pegue várias traduções bíblicas, vá lá em Gênesis 1.1 e dê uma olhada na tradução de Gênesis 1.1. E pegue também a BTX, que nós estamos aí com ela aberta, pegue também a NTLH. A NTLH, ela insinua essa correta tradução em princípio, que você vê aí na BTX. Em princípio, Elohim Aleftav criou os céus e a terra. Esse Aleftav aí a gente não vai falar sobre esse termo, porque é uma longa explicação, a gente vai deixar para um outro vídeo. Mas enfim, foque somente nesse em princípio. Esse em princípio, gente, é a melhor forma de você traduzir essa palavra Bereshit. Isso aí não tenha dúvida. Eu tive aula de aramaico, uma das primeiras perguntas que eu fiz ao professor, ao Moré, foi justamente isso. E ele falou, olha, a gente já conseguiu achar 26 possíveis variações de tradução do primeiro versículo de Gênesis. Ou seja, há dezenas de possibilidades de você traduzir. E todas corretas, todas corretas. Mas a melhor realmente é esse em princípio. A NTLH, ou seja, a nova tradução na linguagem de hoje, ela insinua fazer isso. Ela bacoreja sinais de que estará fazendo uma correta tradução. Mas aí ela fraqueja na extensão do versículo. Ela acaba fraquejando, não traduzindo da melhor e mais adequada maneira como corajosamente, diga-se de passagem, fez a Bíblia textual. Então, parabéns para os responsáveis, os tradutores e editores da Bíblia textual. Porque é preciso ter coragem para escolher essa opção, porque nós sabemos que no meio evangélico e tudo, no meio protestante, há uma força muito grande, uma resistência muito grande da parte da crítica textual especializada, mas que é composta por sacerdotes, pastores e tudo mais, resistindo contra certas opções tradutivas de alguns versículos da Bíblia. Porque se forem escolhidas certas opções corretas, mas que diferem das opções tradicionais escolhidas, isso pode causar problemas dogmáticos. Então, nós sabemos que ao longo dos milhares de anos da Igreja Cristã, não só protestantes como católicos, eles sempre se preocuparam em coerir a tradução, o texto da Escritura, com o dogma que eles valorizam. E quando surge alguém que diz assim, olha, tal palavra pode ser corretamente traduzida de uma outra maneira, e aí eles verificam que essa outra maneira pode menoscabar, amainá, minorar o valor dogmático daquela tradução já escolhida, eles então rapidamente jogam para baixo do tapete, dão um jeito de sufocar. Então, parabéns para os responsáveis da Bíblia textual.